Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da tradicional série relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 2010, mais um ano de grandes perdas e como a nossa memória é curta, muitas vezes a gente não sabe quais os famosos que faleceram naquele determinado ano. Por isso que essa retrospectiva é tão fascinante, é um aprenguizado muito grande. Vamos relembrar esses grandes artistas e pra você que assistiu o ano de 2009 e deixou a sua cidade, seu recadinho, no finalzinho do vídeo tem alô pra você. Vamos começar com o ator e diretor brasileiro José Maria Monteiro. Ele é nascido em Campo dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, em 15 de maio de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de janeiro de 2010. Ele atuou em novelas como Escrava e Zauro, Grande Sucesso, Feijão e o Sonho, Senhazinha Flor, Cabocla e o Sétimo Sentido. Também atuou em Olho por Olho na Rede Manchete, seu último papel na TV. Fez também uma grande carreira no teatro. Ele faleceu aos 86 anos de idade. Vamos lembrar desse queridíssimo comediante que foi Roberto Roney. Nascido no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1939 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 2010. Um grande ator e comediante brasileiro. Ele participou de grandes clássicos. Ele começou na Praça da Alegria, fazendo o Simplício Carneiro, de 1963 até 1978. Depois passou para o Balança Mas Não Cai, Apertura, Escolinha do Professor Raimundo, A Praça é Nossa. Depois foi para a Escolinha do Barolho e seu último trabalho foi em Alu Me Disse, de 2005. Roney sofria de um câncer no pulmão, faleceu por insuficiência respiratória e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele tinha 70 anos de idade. Vamos relembrar do queridíssimo Cláudio Quirinha. O nosso saudoso E.T. Fez muito sucesso na TV, ao lado do seu parceiro Rodolfo. O E.T. e Rodolfo ganhou público, realmente, participando do Ratinho, do Gugu, fez um grande sucesso. E.T. faleceu no dia 2 de fevereiro de 2010, aos 46 anos de idade, em São Paulo, vitimado por um câncer no pulmão. Querido E.T. Vamos falar de um dos representantes da nossa música, Sertaneja Raiz, que com certeza faz muita falta, que foi Pena Branca, a dupla Pena Branca e Chavantinho. O Chavantinho faleceu, nós já fizemos homenagem a ele, foi em 1999. Ele faleceu com 56 anos de idade. E o Pena Branca continuou sua carreira solo, até falecer em 8 de fevereiro de 2010, aos 70 anos de idade, vítima de um infarto. Os irmãos eram fantásticos. Murilo Antônio Alves, jornalista. Jornalista, nascido em Itapetininga, no interior de São Paulo, em 28 de abril de 1919. Faleceu em São Paulo em 15 de fevereiro de 2010. Ele chegou a ser um dos mais antigos profissionais em atividade, até falecer em 2010, aos 91 anos de idade. Grande jornalista. Vamos relembrar também do comediante Arno Rodrigues. Ah, era espetacular. Antônio Arno Rodrigues, nascido em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, em 6 de dezembro de 1942. E faleceu em Lajeado, no estado do Tocantins, em 16 de fevereiro de 2010. Uma grande perda. Ele era ator, cantor, compositor, arredator, humorista brasileiro. De papéis marcantes, tanto no humor, como também na TV. Ele começou em 1971, em Linguinha vs. Misiers. Aí veio o grande sucesso, Chico City. Ele fez diversos papéis. Azambuja e Companhia, Lampiã e Maria Bonita, Pompom Beijo Beijo, Roque Santeiro, onde ele fez o Segue Jeremias, com um papel marcante na sua carreira. Depois retornou com esse mesmo papel em Expresso Brasil, de 1987. Participou, claro, na Praça é Nossa, que foi um grande sucesso. Quando ele fazia o papel do Povo Brasileiro, Coronel Totonho, Shop Centro, Mundinho, o Mudinho, entre tantos outros. Ele também participou nesse período, também do O Coitado, em um episódio especial. Fez também vários filmes, principalmente Com os Trapalhões. Participou do Banho Baiano e Novos Caetanos. Era completo. No dia 16 de fevereiro de 2010, Arnau estava com mais 10 pessoas em um barco, no lago da Usina Glageado, a 26 quilômetros de Palmas, hospital do estado de Tocantins. E por volta das 17h30, a embarcação virou, devido a uma forte chuva com ventania, característica da região naquela época do ano. Nove ocupantes do barco, entre eles a esposa do murista e dois de seus netos, foram resgatados por moradores da região. Mas o corpo de Arnau só seria encontrado pelos bombeiros horas mais tarde, enquanto o piloto do barco também permanecia desaparecido. Apesar de saber nadar, o longo tempo de permanência na água provavelmente se tornou fatal o ocorrido. Nós perdemos o grande murista Arnau Rodrigues. Vamos falar de Voltaire Alfaiate, grande sambista. Voltaire Nunes de Abril, nascido no Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1930. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 27 de fevereiro de 2010, um sambista e compositor brasileiro. Autodidata, aprendeu a tocar sozinho. Ele faleceu no dia 27 de fevereiro de 2010, aos 79 anos de idade. Vamos falar de Gene Breitach, que foi um ator que se tornou famoso, parecer muito com o Papa João Paulo II. E participando de diversos filmes, como Missão Quase Impossível, Mudança de Hábito, Top Gun, Corra que a Polícia Vem Aí, entre outros. Ele faleceu devido a complicações de um câncer, no dia 28 de fevereiro de 2010, aos 84 anos de idade. A semelhança era incrível. Vamos falar também do grande músico e compositor Johnny Alfaiate, uma lenda realmente da Bossa Nova. Alfredo José da Silva, nascido no Rio de Janeiro em 19 de maio de 1929, faleceu em Santo André, 4 de março de 2010. Foi compositor, cantor, pianista brasileiro, considerado um dos pais da Bossa Nova. Influenciou nomes como João Gilberto, Tom Jobim e Luiz Bonfá. Em seus últimos anos de vida, Johnny Alfai raramente se apresentava, em razão de problemas de saúde. O compositor não tinha parentes e vivia em um asilo em Santo André. Seu último show foi em agosto de 2009, no Teatro do César, em São Paulo, ao lado da cantora Alaide Costa, a qual quero mandar um abraço. Ele faleceu aos 80 anos de idade no Hospital Estadual Mário Covas, na cidade de Santo André, onde durante anos se tratou de um câncer de próstata. Grande nome da nossa música, que infelizmente não teve anos fáceis no final da vida. Johnny Alfai. Vamos falar de outro cantor Leonardo, Jader Maurici Teixeira. Conhecido como Leonardo. Ele nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 30 de novembro de 1938. E faleceu em Viamão, no Rio Grande do Sul, em 7 de março de 2010. Ele foi músico, cantor e compositor brasileiro da música regional gaúcha. Ficou muito famoso, com um grande sucesso, Céu, Sou, Sul, Terra e Cor. Composição sua, considerada hoje uma música símbolo do Rio Grande do Sul. Uma curiosidade, né? Bem legal. Eu não sabia que tinha um terceiro Leonardo, né? Nós temos o Leonardo Sullivan, que depois se tornou Leonardo Sullivan. Colocou o sobrenome, mas era conhecido só como Leonardo. Grande nome da música romântica, não é? Irmão do Michael Sullivan. Grande nome da música romântica, realmente. Temos o nosso Leonardo, cantor sertanejo, que se identificava mais por fazer dupla. E agora temos aí, não conhecia o trabalho desse cantor gaúcho. E ele foi também produtor de discos, inclusive lançando Gaúcho da Fronteira. Qual manda um abraço? E ele chegou a apresentar, aos domingos, um programa da música nativista, na Rádio Guaíba. Leonardo faleceu no dia 7 de março de 2010, após a internação de complicações renais. Ele tinha 71 anos de idade. Vamos relembrar da jovem rapper brasileira, uma das precursoras do rapper no Brasil. Dina D. Viviane Lopes Matias. Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, 19 de fevereiro de 1976. E faleceu em São Paulo, 19 de março de 2010. Uma rapper e cantora brasileira do rap nacional. Vocalista do grupo Visão de Rua. Considerada a primeira mulher a alcançar o sucesso no rap brasileiro. Infelizmente, Dina contraiu uma infecção hospitalar, em 2010, ao dar à luz a sua filha, Aline. Nascida em 2 de março daquele ano. Chegou a receber alta, 10 dias depois. Mas sua saúde voltou a piorar. Levando ela a falecer, 18 dias depois, em 19 de março de 2010. Aos 34 anos de idade. Uma perda realmente. Jovem demais. Vamos falar de outro rapper. O Speed Freaks. Também conhecido como Speed. Ele nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. Em 16 de maio de 1972. Seu nome de batismo era Cláudio Márcio de Souza Santos. Mas ficou conhecido realmente como Speed. Infelizmente, tiraram a vida do jovem após ser confundido. Uma triste história, realmente. Ele tinha apenas 37 anos de idade. E foi encontrado sem vida no dia 26 de março de 2010. No bairro de São Lourenço, em Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos falar do grande jornalista Armando Nogueira. Ele que foi responsável pela implantação do jornalismo na Globo. E a criação do Jornal Nacional. Ele nasceu na terra do Chico Mendes. Na Chapuri, no Macri. Em 14 de janeiro de 1927. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 2010. Com os 83 anos de idade. Em consequência de um câncer no cérebro. A qual ele vinha lutando desde 2007. Ele faleceu com 83 anos de idade. No dia 29 de março de 2010. Em sua casa, no Rio de Janeiro. Grande jornalista. Vamos falar do ator Busa Ferraz. Alberto Paulo Ferraz. Nascido no Rio de Janeiro. Em 3 de maio de 1950. E faleceu no Rio de Janeiro. Em 3 de abril de 2010. Além de ator, ele também foi diretor brasileiro. Ele começou no grande sucesso. Selva de Pedra. Depois, o Rebu. Final Feliz. Helena. Cananga do Japão. Pantanal. Pedra sobre Pedra. Despedido de Solteiro. Páginas da Vida. E seu último trabalho na TV. Foi em Malhação de 2008. Ele faleceu no dia 3 de abril de 2010. Às 2 horas e 15 minutos da madrugada. Após sofrer 3 paradas respiratórias. No hospital samaritano do Rio de Janeiro. Ele tinha 59 anos de idade. Vamos falar da mãe do rei Roberto Carlos. Lady Laura. Ela faleceu em 17 de abril de 2010. Aos 96 anos de idade. Seu nome de batismo era Laura Moreira Braga. Vítima de uma infecção respiratória. E Roberto Carlos só recebeu a notícia. Durante sua apresentação. No Radio City Music Hall em Nova York. Vamos falar agora de Gary Coleman. Grande ator. Realmente. O eterno Arnold. Também participou de Maluco do Pedaço. Teve seu programa. De humor. Ele foi considerado um dos atores mais influentes. E bem pagos até os anos 80. Coleman faleceu no dia 28 de maio de 2010. Com apenas 42 anos de idade. Em sua casa em Provultar. A saúde do ator. Havia piorado desde sua internação. No dia 27 de maio. Coleman teria caído da escada de sua casa. Localizada na cidade de Santa Quim. Próximo a Salt Lake City. E sofrido a hemorragia craniana. De acordo com um site especializado em notícias dos famosos. O TMZ. Coleman teria caído. E batido a cabeça. Segundo a página. O ator de 42 anos. Já teria sofrido duas convulsões no mesmo ano. Uma delas durante uma entrevista de TV. Há rumores que a queda pode ter sido provocada. Uma triste história. O grande ator. Eric Coleman. Faleceu aos 42 anos de idade. Vamos falar. O queridíssimo humorista Vierna Júnior. Infelizmente sofreu bastante. Foi um grande comediante realmente. Sérgio Von Puttkamer. Nascido em São Paulo em 10 de junho de 1941. E faleceu em Itanhaém. Em 7 de junho de 2010. Ele foi um humorista brasileiro. Conhecido pelo seu personagem Apolônio. Ao lado da velha surda. O saudoso Rony Rios. Onde participava do humorístico A Praça da Alegria. E depois posteriormente Praça é Nossa. Mas ele começou bem antes. Em 1963. Em 7 belos shows. Depois Ceará Contra o 007. A reapertura. E seu último trabalho foi Meu Cunhado. E seu último trabalho foi Meu Cunhado de 2004. Fez filmes. Onde ele começou a carreira com o grande Amarcio Mazzaropi. Começando em Tristeza do Jeca. Participou de O Vendedor de Linguiça. Casinha Pequenina. Entre outros. Vítima de um tumor cerebral. O humorista sofria de Ataxia Cerebelar. Doença que fez com que ele não tivesse controle. Sobre os movimentos musculares. Motivo pelo qual. Ele se utilizava de uma cadeira de rodas. Afastado há 9 anos da praça. Inclusive vários artistas. Fizeram show. Não é para arrecadar dinheiro. Para ajudar no tratamento. O show aconteceu em maio. E ele faleceu. No dia 7 de junho de 2010. Em sua casa aos 68 anos de idade. E falência múltipla dos órgãos. Nosso querido Viana Júnior. Alberto Guzic. É ator e crítico teatral. Ele é nascido em São Paulo em 9 de junho de 1944. E faleceu em São Paulo em 26 de junho de 2010. Ele estava internado na cidade de São Paulo. Desde fevereiro lutando contra o câncer. Ele faleceu em 26 de junho de 2010. E a causa do falecimento foi falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 106 anos de idade. Vamos falar do queridíssimo apresentador Jacaré. Vanilton Malves Pereira. Nascido em Carapicuíba em 10 de outubro de 1962. Faleceu em Osasco em São Paulo em 26 de junho de 2010. Com apresentador de TV conhecido pelo seu programa do Jacaré. E sua característica de ser muito parecido com os trejeitos do Ratinho. Fez bastante sucesso na rede TV, TV Diário e NGT. Jacaré faleceu na madrugada do dia 26 de junho de 2010. No hospital Antônio de Gílio. Em Osasco aos 47 anos de idade. Tiva de um infarto agudo do meu cárdio. Grande apresentador. Nosso querido Jacaré. Vamos lembrar do ator Fábio Pilar. Fábio Leal Martins Pilar. Nascido no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1960. E faleceu no Rio de Janeiro em 14 de julho de 2010. Foi um ator e diretor brasileiro. Ele participou de novelas como Baila Comigo, Selva de Pedra, Bebê a Bordo, Top Model, Pátria Minha, Explode Coração. Em novelas foi em 1998 e brida. E seu último trabalho foi em Zorra Total de 1999. Afastado da mídia. Ele faleceu em 50 anos de idade. Aos 49 anos de idade. No hospital Dr. Vadim. No Maracanã. Zona Norte no Rio. Onde estava internado. O ator tinha câncer. Vamos falar mediante gibi dos grandes nomes das pegadinhas do Silvio Santos. Gilberto Fernandes. Nascido em São Paulo em 10 de janeiro de 1935. E faleceu em São Paulo em 16 de julho de 2010. Mas foi como o gibi que ficou conhecido. Foi ator, comediante, produtor e redator. Sido por atuar em inúmeras pegadinhas. Exibidas até hoje pelo SBT. E por interpretar o palhaço Papai Pacudo. Do elenco do programa infantil bozo. Exibido no SBT. Ele foi um dos redatores dos Trapalhões. Uma de suas curiosidades. Ele era primo de Dedé Santana e Dino Santana. Gibi faleceu em 16 de julho de 2010. Aos 75 anos de idade. Ele estava internado no Instituto do Coração em São Paulo. Desde o dia 1º de julho. Segundo assessora de imprensa do hospital. Ele foi submetido a uma cirurgia no coração. No dia 7. Mas não resistiu. Segundo foi informado à imprensa. Ele tinha estenose de válvula. E faleceu de falência múltipla dos órgãos. Ele foi velado no cemitério do Araçá. E se aputado em registro. Grande nome da comédia. E das pegadinhas. Nosso querido Gibi. Vamos falar da cantora evangélica. Lilia Moisés. Ou conhecida também como Lilia Ferrão. Nascida em Santo André. No ABC Paulista. Em 15 de março de 1974. E faleceu em São Paulo. 4 de agosto de 2010. Foi um cantor da música cristã contemporânea. E foi também um bacharel de direito. Vocalista da banda Voz na Verdade. De 1997 até seu falecimento em 2010. Em 4 de agosto de 2010. Lilia foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado. Pois ela sofria de uma doença hereditária chamada polineuropatia. A cantora não resistiu a operação. E faleceu naquela madrugada. Após uma parada cardíaca no centro cirúrgico Albert Einstein. O tratamento aconteceu no Fênix Memorial de Santo André. E sua morte causou uma repercussão. E um impacto no meio gospel. Grande perna. Inclusive nós fizemos homenagem a ela. Aqui mostrando seu túmulo. A querida cantora tinha apenas 36 anos de idade. Vamos falar do grande comediante Mário Tupinambá. Vem a Juvem Mário de Oliveira Tupinambá. Nascido em Nazaré das Farinhas, na Bahia. Em 26 de abril de 1932. E faleceu no Rio de Janeiro em 27 de setembro de 2010. Conhecido pela sua interpretação do personagem Bertold Brecht. Paródia do dramaturgo Bertold Brecht. Não é escolhendo o professor Raimundo. E não é escolhendo o paraúlio. Seus bordões ficaram marcados na nossa memória. Como Zé Fini, tá na boca do Brasil. E também Camarão é a mãe. E aquele famoso venha. Ele, a gente mais marcante, foi na escolinha. Mas ele sempre trabalhou com Chico Onísio. Começou em Chico e Quadrinhos, em 72. Depois passou para o Chico City, Chico Total, Chico Desenchou. Aí veio a escolinha. Depois passou um tempo afastado. Indo para a escolinha do barulho, escolinha da fama. E seu último trabalho foi em Zorra Total, em 2008. Mário Tupinambá faleceu no dia 27 de setembro de 2010. Novo Cintal São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Onde estava internado desde o dia 8 de agosto. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o ator faleceu pela manhã em decorrência de um choque cardiogênico. Ele sofria de insuficiência cardíaca e diabetes. O humorista foi velado no cemitério São João Batista. E sepultado no cemitério do Caju. Vamos falar do ator Tony Kurtz. Ele participou de mais de 100 filmes. Uma lenda do cinema. Entre eles, Spartacus, A Corrida do Século. Ele era pai da grande atriz, Jamie Lee Kurtz. Também lendária do cinema. Ele faleceu em 29 de setembro de 2010. Ele tinha 85 anos de idade. Vamos falar do grande cantor, principalmente da música da Jovem Guarda. Foi o Ed Wilson. Edson Vieira de Barros. Nascido no Rio de Janeiro em 29 de julho de 1945. E faleceu no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 2010. Foi como o Ed Wilson que ficou conhecido. Cantor, compositor. Fiz parte do movimento da Jovem Guarda. E formou junto com seus irmãos. Uma das bandas mais lendárias da Jovem Guarda. Que foi Renato Seus Bluecaps. Juntamente com os irmãos Paulo César Barros e Renato Barros. E ele também, no final da vida, se tornou evangélico. Grande compositor também. Wilson permaneceu alguns dias internado no Hospital São Lucas. No bairro carioca de Copacabana. Vindo a falecer no dia 3 de outubro de 2010. Aos 65 anos de idade. Vamos falar de seu nenê. Fundador da escola de samba Nenê de Vila Matilde. Alberto Alves da Silva. Nascido em Santos Dumont. No estado de Minas Gerais. Em 24 de julho de 1921. Faleceu em São Paulo em 4 de outubro de 2010. Um grande sambista paulistano. Ele foi presidente da sua escola de samba de 1949 a 1996. Quando passou para seu filho. Devido a problemas de saúde. Sem nunca, no entanto, deixar de desfilar. Ele faleceu aos 89 anos de idade. Após passar algum tempo internado numa clínica particular. Devido a sérios problemas de saúde. E ele foi velado e sepultado no cemitério da 4ª Parada em São Paulo. Grande nome do samba paulista. Vamos falar de Paulo Gilvan. Dos grandes cantores e membro do trio Iraquitã. Um dos trios mais afinados do Brasil. A música de fossa dos boleros. Meu pai era muito fã. Paulo Gilvan Duarte Bezerril. Nascido em Recife. No estado de Pernambuco. O trio Iraquitã era do Rio Grande do Norte. De Natal. Fez bastante sucesso realmente. E atuou por mais de 50 anos. Paulo Gilvan faleceu na sua terra natal Recife. Em 16 de outubro de 2010. Vítima de um infarto. Um dos grandes nomes da nossa música. O trio Iraquitã é realmente fantástico. Vamos falar de um dos maiores nomes do reggae mundial. Que foi Gregory Isaacs. Para mim o Gregory, sem querer ofender ninguém. Ambos já morreram. Mas era para ser considerado o rei do reggae. Gregory era fantástico. Gregory Anthony Isaacs. Nascido em Kingston. Na capital da Jamaica. Em 15 de julho de 1950. E faleceu em Londres. Na Inglaterra. Em 25 de outubro de 2010. Lendário realmente. Olha, tem um trecho aqui do Wikipédia que fala. No final dos anos 70. Gregory já se consolidava como um dos maiores cantores de reggae do mundo. Viajando regularmente para os Estados Unidos e Inglaterra. E seu sucesso era comparável apenas ao Banny Whaler. Que fez parte da banda de Bob Marley. Dennis Brown e Bob Marley. Olha aí. Para você ver a importância do que foi Gregory Isaacs. Ele esteve no Brasil também. Ou várias vezes. Incluindo também Teresina. Gregory Isaacs. Depois de uma longa batalha contra o câncer no pulmão. Ele faleceu no dia 25 de outubro de 2010. Em sua casa em Londres. Um dos maiores nomes do reggae mundial. Ele tinha apenas 59 anos de idade. Vamos falar de Sonia Ferrari. Ou Sonia Dutra. Sonia Ferrari Dutra. Nascida no Rio de Janeiro. Em 6 de outubro de 1937. Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2010. Foi uma atriz do cinema e da TV brasileira. Suas participações nas novelas. Começou em O Porto dos Sete Destinos. Em 1965. Depois do Cafona e Minha Doce Namorada. Participou de Maria Bonita, Raia do Cangaço. Os Paqueras. E um certo Capitão Rodrigo. Grande sucesso. Ela faleceu em 72 anos de idade. Devido a complicações da leucemia. Vamos relembrar do carismático ator e comediante. Leslie Nielsen. De grandes filmes. Como Corro que a Polícia Vem Aí. Apertem os Cintos. O piloto sumiu. O Corro que a Polícia Vem Aí. Dois e Meio. Esquadrão de Polícia. Ah. Grandes participações de Leslie Nielsen. Lendário realmente. Em novembro de 2010. Ele foi admitido no Hospital Holy Cross. Em Fort Lauderdale. Devido a pneumonia. Em 28 de novembro. Seu sobrinho, Doug Nielsen. Afirmou à estação de rádio CJB. Que o ator estava internado há 12 dias. Por complicações devido a pneumonia. Faleceu pacificamente e dormindo ao lado da família e dos amigos. Grande perda para a nossa comédia. Vamos falar agora de Lupe Gigliotti. Ela que era irmã do mestre Chico Anísio. Maria Lupicinha Viana Paula Gigliotti. Nasci em Maranguape. Em 1º de julho de 1926. No estado do Ceará. E faleceu no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 2010. Foi uma grande atriz e diretora de teatro brasileiro. Irmã de Zé Lito e Chico Anísio. Era mãe da atriz e diretora Sininha de Paula. Teve uma carreira espetacular. Ela começou em 1970. Em A Gordinha. Depois Cê anda de pedra. Elas por elas. Sonho a mais. Hipertensão. Aí veio participar da escolinha do professor Raimundo. Como dona escolástica. De 1990 a 1995. Depois participou de Cara e Coroa. Uga Uga. Zorra Total. Sítio do Pica Pau Amarelo. A Diarista. Zorra Total mais uma vez. Seu último trabalho foi em Juan Barcelona de 2010. Lupe Gigliotti faleceu em 19 de dezembro de 2010 em sua casa. No bairro de Copacabana aos 84 anos de idade. Na cidade do Rio de Janeiro. Em consequência de um câncer no pulmão. Grande comediante e atriz. Vamos relembrar do saudoso Maestro Zezinho. Que ficou famoso realmente pelas suas participações. Comandando a banda do Show de Calouros. E qual é a música de Silvio Santos. Ele também trabalhou na Record no programa Show do Tom. José Batista da Silva Júnior. Maestro Zezinho. Nascido em Pernambuco. Em 1932. E faleceu em São Paulo. Em 23 de dezembro de 2010. Ele tinha 78 anos de idade. Vamos falar mais uma vez do ator Terry Reis. Dari Hugo dos Reis. Nascido em Formigueiro. No Rio Grande do Sul. Em 12 de fevereiro de 1926. E faleceu no Rio de Janeiro em 26 de dezembro de 2010. Foi um grande ator. Ele começou muito cedo. Em 1957. Em A Canção de Bernadette. Anastácia. Mulher sem destino. Irmãos Coragem. Grande sucesso. Cavalo de Aço. Chico Sitte. Rock Santeiro. Escrava Isaura. Só são alguns trabalhos. Sitte do Pica-Pau Amarelo. Chico Elis do Show. Trapalhões por muitos anos. Irmãos Coragem. A segunda versão. Mulheres de Areia. Força de um Desejo. E seu último trabalho foi em Bang Bang em 2005. Ele faleceu no dia 26 de dezembro de 2010. Aos 84 anos de idade. E a causa do falecimento não foi revelada. Vamos falar agora de Dino Santana. Gibe também. Seu primo faleceu no mesmo ano. O Dino Santana. Nascido em Niterói em 9 de agosto de 1940. E faleceu no Rio de Janeiro em 26 de dezembro de 2010. Foi ator, diretor, produtor e humorista brasileiro. Ele era sobrinho. Também comediante Colé Santana. E irmão de Dedé Santana. Começou em 1965 em Maloque Bonitão. Depois veio Bem Amados, Trapalhões por muitos anos, Alegria 81, Programa do Sérgio Malandro, Festa do Malandro. Seu último trabalho foi entre 2005 e 2008 em Dedé e o Comando Maluco. Dino faleceu em sua casa no Rio de Janeiro aos 70 anos de idade. Em decorrência de um câncer de próstata. Grande nome da comédia brasileira. Gary Bruckert foi um ator. Ele participou de Vem Me Beijar, Piratas das Galáxias, entre outros. Ele faleceu em decorrência de um câncer no dia 1º de janeiro de 2010. Gary Bruckert. Jean Carroll foi também uma atriz nascida em Paris. Participou de muitos filmes ao longo da sua carreira. Ela faleceu em 1º de janeiro de 2010 aos 98 anos de idade. Vamos falar agora de Yaza De Sela, uma cantora radicada no Canadá. Ela faleceu vítima de um câncer de mama no dia 1º de janeiro de 2010 em Montreal, no Canadá. Ela tinha apenas 27 anos de idade. Muito triste. Tetsu Narikawa, um ator muito famoso pelo seu papel no Spectrum Man. Ele era também especialista em Karate e Judô. Ele também trabalhou no Lion Man, Kamen Rider, entre outros, que fizeram bastante sucesso na época da Manchete aqui no Brasil. Ele faleceu em 1º de janeiro de 2010, vítima de um câncer no pulmão, aos 65 anos de idade. Vamos relembrar do cantor argentino Sandro de Américo. Nascido em Buenos Aires em 19 de agosto de 1945 e faleceu em Mendonça em 4 de janeiro de 2010. E foi muito popular na América Latina. Ele faleceu aos 54 anos de idade. Mano Solo, um cantor e guitarrista francês. Ele faleceu com apenas 46 anos de idade, vítima de múltiplos aneurismas cerebrais, sofridos em novembro de 2009. Mais precisamente, ele faleceu em 10 de janeiro de 2010, agravados pela AIDS. Grande nome da música. Teddy Pendergrass. Ele foi um cantor e compositor norte-americano do Sol. Recebeu cinco discos de platina. Em 19 de agosto, ele foi diagnosticado com câncer de cólon. E faleceu em 13 de janeiro de 2010, aos 59 anos de idade. Francisco Sarno, um jogador de futebol e também técnico de futebol. Pai da jornalista Maria José Sarno. Ele nascido em Niterói em 5 de novembro de 1924. E faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 2010. Ele defendeu o Botafogo, que é o maior destaque, mas também Palmeiras, Vasco, Santos e Jabaquara. Ele foi treinador também no Jabaquara, Corinthians, Ponte Preta, Noroeste, Guarani, Curitiba e Atlético Paranaense. Também dirigiu times na Colômbia. Ele faleceu no dia 17 de janeiro de 2010, aos 85 anos de idade. Nos últimos anos, ele sofria do mal de Alzheimer. Vamos falar do rapper Apache. Um rapper americano também faleceu jovem ainda. Ele faleceu em 22 de janeiro de 2010, com apenas 45 anos de idade. Luiz Carlos Gasparin, também outro jogador de futebol. Nascido em Sarandi, no Rio Grande do Sul, em 10 de maio de 1952. Ele faleceu em Curitiba, 26 de janeiro de 2010. Atuava como goleiro e foi bicampeão brasileiro pelo Internacional. Ele começou em Brasil de Vacaria, depois de Esportivo, Grêmio, passou pelo Juventude Internacional, Cruzeiro América, Botafogo de São Paulo e encerrou no Glória. Ele faleceu com apenas 57 anos de idade, devido a complicações de um câncer no intestino. Grande nome do futebol. Zelda Holmstein, atriz que ficou bem conhecida realmente pela sua participação em Poltergast. Ela faleceu aos 76 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Peter Martel, também fez vários filmes de faroeste, entre eles o Ring e o Cavaleiro. Uma lenda também, o Pistoleiro, de Ave Maria. Há mais de 50 filmes de faroeste. Ele faleceu em 1º de fevereiro de 2010, aos 71 anos de idade. David Froman, um ator também norte-americano, conhecido pelo papel do tenente Bob Brooks, na série de televisão popular Matlock. Ele também trabalhou em Jornada nas Estrelas, nova geração. Ele faleceu em 8 de fevereiro de 2010, aos 71 anos de idade. Robert Roy, também outro ator de grandes filmes de faroeste, como Chaparral, Shock Canyon, entre outros. Ele faleceu em 8 de fevereiro de 2010, estimado pelo câncer. Vamos relembrar do jogador de futebol Orlando Peçanha. Nascido em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 20 de setembro de 1935. E faleceu no Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro de 2010. Um grande jogador de futebol. Ele atuou tanto como zagueiro, como treinador. Ele foi revelado no meu Vasco da Gama. Jogou pelo Vasco, Boca Juniors, Santos e Vasco da Gama. Como treinador, treinou o Vasco da Gama, foi assistente técnico, Fluminense, CSA, América, só alguns, hein? Talbaté, Fluminense da Bahia e Galícia, na Bahia. Ele residia com sua família em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Quando foi acometido de uma pneumonia, mas se recuperava bem em sua casa. Dia 9 de fevereiro, Orlando passou mal e foi encaminhado ao hospital por um médico amigo da família. Quando teve uma parada cardíaca, indo a falecer. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande ídolo do Vasco da Gama. Faleceu em 74 anos de idade. Washington Luiz de Paula, e também outro jogador de futebol, assinou em Bauru, em 23 de janeiro de 1953, e faleceu em Bauru em 15 de fevereiro de 2010. Ele jogava como atacante. Jogou pelo Noroeste, Bauru, Guarani, Corinthians, Bahia, Marcílio Dias e Rio Branco de Minas Gerais. E defendeu a seleção brasileira nas Olimpíadas de 1972. Ele faleceu em 15 de fevereiro de 2010, aos 57 anos de idade. Horway Wren, um ator bastante conhecido na década de 80, de grandes filmes, como Garotos Perdidos, Licença para Dirigir, entre outros, um sonho diferente, né? Ele faleceu com apenas 38 anos de idade, em 10 de março de 2010. A causa do falecimento de Wren foi uma conjunção de pneumonia, problemas cardíacos e respiratório. 38 anos de idade apenas. Peter Graves, um ator também, de grandes papéis, inclusive, ele tem uma lembrança bem viva do Aperta em os Cintos, O Piloto Sumiu, onde ele fazia O Piloto, né? E fez dezenas de filmes. São Impossível, entre outros. O ator foi encontrado sem vida em 14 de março de 2010, em sua casa em Los Angeles, Califórnia. Segundo a família, ele teria sofrido um ataque cardíaco. Ele tinha 83 anos de idade. Alex Shilton, cantor e guitarrista. Ele faleceu em 17 de março de 2010, em Shilton, de causas não confirmadas, possivelmente um ataque cardíaco. Ele fez parte da banda The Box Tops. Fizz Parker, ator de filmes de faroeste. Ele participou de Daniel Boone. Faleceu aos 85 anos de idade de causas naturais em sua casa, em Santa Inês, na Califórnia, no dia 18 de março de 2010. John Forster, suas participações mais marcantes foram em Dinastias Panteras. Ele faleceu em Santa Inês, Califórnia, em 1º de abril de 2010. Dick Carter, seu papel mais marcante foi o Arnold. Ela faleceu na manhã do dia 10 de abril de 2010, aos 70 anos de idade, em Houston, de câncer endometrial. Linda Marulanda, modelo colombiana. Faleceu jovem demais, com apenas 29 anos de idade. Aí na varanda do seu apartamento, no sexto andar, infelizmente tirou sua própria vida, com apenas 29 anos de idade. Ator Jimmy Gardner, de filmes também lendários, como Duelo de Forasteiros, Harry Potter 3, entre outros. Ele faleceu no dia 3 de maio de 2010, aos 85 anos de idade, em Londres, na Inglaterra. A atriz e cantora Lena Horne, ela era dificilmente vista em aparições públicas. Faleceu em 9 de maio de 2010, aos 83 anos de idade. Ronnie James Dill, ele foi músico norte-americano, produtor, compositor de heavy metal. Fez parte das bandas Rainbow e Black Sabah, além de, claro, a sua banda Dill. Considerado um dos melhores vocalistas de todos os tempos, pelo seu enorme talento na voz marcante. Um símbolo do rock. Faleceu em 16 de maio de 2010, aos 67 anos de idade. Ele foi diagnosticado com câncer no estômago. Cantor Beto, cantor português, nascido em Peniche, em Portugal, em 28 de dezembro de 1967. E faleceu em Caldas da Rainha, em Portugal, em 23 de maio de 2010. Foi considerado um dos maiores cantores românticos portugueses de sua geração. Ele faleceu no dia 23 de maio de 2010, vítima de um acidente vascular cerebral AVC. Ele tinha apenas 42 anos de idade. Dennis Roper, ele é um grande ator, participou de Velocidade Máxima. O filme Marcante, Sem Lei e Sem Ordem, que foi o primeiro Tom Stone, a história de Eric Earp, e Doc Holley, pelos lendários Kirk Douglas e Burt Lancaster. Fantástico esse filme. Ele faleceu no dia 29 de maio de 2010, aos 74 anos de idade. Atriz Rui Calanja, de filmes como Super Gatas. Ela faleceu no dia 3 de junho de 2010, aos 76 anos de idade. Ela precisou fazer uma grande cirurgia de grande porte no coração, em novembro de 2009. Cerca de uma semana depois, ela teve um AVC, que a paralisou o seu lado direito. Ela trabalhou duro com fisioterapia e recuperou a fala e os movimentos. Alguns meses depois, no dia 31 de maio de 2010, ela teve outro AVC, em seu apartamento em Nova Iorque. Dessa vez, a hemorrágica foi fatal. Permaneceu ligada nos aparelhos até o dia 3 de junho, quando a família decidiu pelo desligamento dos aparelhos. A pena seu coração batia, já tendo morte cerebral decretada. Muito triste essa história. Pat Quife, que fez parte da Rock the Kings, foi baixista. Ele faleceu em 23 de junho de 2010, aos 66 anos de idade. Corey Allen, um ator e diretor de cinema norte-americano. Ele participou de Avalanche e A Última Aventura. Ele faleceu aos 75 anos de idade, em 27 de junho de 2010. Park Yong-ha, um cantor sul-coreano. Infelizmente, tirou sua própria vida, apenas 32 anos de idade. No dia 30 de junho de 2010. O mestre prego do pelourinho, Walter Aragão França. Nasceu em 1944 e faleceu em Salvador. Em 3 de junho de 2010, foi um músico brasileiro. Dispou da formação de importantes grupos de percussão no estado da Bahia, como Iléaê e Olodum. Antônio Seabra, foi diretor de TV. Ele trabalhou na Rádio Guanabara, Rádio Nacional, TV Tupi. Participou também da TV Record, TV Paulista, TV Tupi, TV Rio, Excélcio, TV Pandeirantes. Ele lançou grandes programas, como Zé do Caixão, O Homem de Sapato Branco, o saudoso Jacinto Figueira Júnior, Gil Gomes, entre outros grandes nomes da TV. Ele cerrou sua carreira no SBT, a convite de Silvio Santos. Ele dirigiu Marisol, Pica Sonhadora, Jerônimo, entre outros. Ele faleceu em 4 de julho de 2010, aos 77 anos de idade. Antonino Seabra. Ezequiel Neves, um grande produtor musical e também compositor. Ele é coautor de grandes nomes, com o de nome Beija-Flor, Exagerado, Porque a Gente é Assim, Burguesia. Grande parceria com Cazuza. Ele, nascido em Belo Horizonte, em 29 de novembro de 1935, faleceu no Rio de Janeiro, em 7 de julho de 2010. Ele tinha câncer no cérebro. Faleceu na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele tinha 74 anos de idade. Robert Spiriani, um ator norte-americano. Ele faleceu jovem, com apenas 45 anos de idade, em 10 de julho de 2010. Airon Cornelsen, foi jogador de futebol. Ele foi jogador e presidente do Curitiba Futebol Clube. Faleceu em 13 de julho de 2010. Bernard Giredial, foi um ator e escritor francês. Faleceu em 17 de julho de 2010, aos 63 anos de idade. Vítima de um câncer, contra a qual lutou por 11 anos. Andy Hummel, da banda Big Star. Ele faleceu em 19 de julho de 2010, aos 59 anos de idade. Vítima de um câncer. Bob Hebb, um grande cantor e compositor americano. Ele faleceu em 3 de agosto de 2010, no Centennial Medical Center, em decorrência de um câncer no pulmão. Ele tinha 72 anos. Patricia Neal, atriz de filmes como Windomado, O Dia em Que a Terra Parou, entre outros. Ela faleceu no dia 8 de agosto de 2010, aos 84 anos de idade. Aby Lincoln, uma grande cantora também. E a atriz, ela tratou ao lado de Sidney Puthier. Ela faleceu dia 14 de agosto de 2010, aos 80 anos de idade, na cidade de Nova York. Era um grande nome do jazz. Paulo Lumumba, foi jogador de futebol, nascido em Riachuelo, no estado de Sergipe, em 22 de junho de 1936. E faleceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 21 de agosto de 2010. Foi atacante, grande ídolo do Grêmio. Jogou ainda no Confiança, São Paulo e Aimoré. E faleceu no dia 21 de agosto de 2010, aos 74 anos de idade. Valdemar Carabina, foi um treinador de futebol e também jogador. Atuou como zagueiro, defendeu Palmeiras por vários anos. É o zagueiro com mais jogos com a camisa do Palmeiras. Mas ele também atuou no comercial, treinou o Atlético Paranaense, Náutico Palmeiras e o Remo. Glyn Chadwick, de filmes clássicos, como Os Fantasmas Se Divertem, O Demolidor, era um carismático ator. Ele faleceu em 7 de setembro de 2010, aos 58 anos de idade, em decorrência de um acidente doméstico em sua casa, no Alabama. Segundo declarou a irmã, ele estava enfrentando dificuldades de mobilidade por ter caído da cadeira de rodas e batido a cabeça, que ocasionou o seu falecimento. Rick Cronin, o cantor e compositor, vocalista principal da Life Funk Ones, faleceu vitimado por leucemia, com apenas 35 anos de idade. Triste história, no dia 8 de setembro de 2010, em Boston. Harold Gowling, foi ator de Mestre do Disfarce, Super Gatas, entre outros. Ele faleceu aos 86 anos de idade, dia 11 de setembro de 2010. Um ator carismático também. Ed Fischer, também um cantor, faleceu em Forna, no dia 22 de setembro de 2010, com aplicações surgidas após uma cirurgia da Anca. Ele tinha 82 anos de idade. Vamos falar agora de Urubatão, grande jogador de futebol. Seu nome de batismo era Urubatão Calvo Nunes. Nascido no Rio de Janeiro, em 31 de março de 1931, faleceu em Santos, em 24 de setembro de 2010. Grande jogador, ele foi treinador de futebol. Jogou por muito tempo no Santos, mas iniciou sua carreira no Bom Sucesso. E dirigiu o Santos por 26 oportunidades. Ele faleceu aos 79 anos de idade, em decorrência de um tumor no cérebro. Steve Lee, foi vocalista da banda Goddard. Faleceu em 5 de outubro de 2010, em um acidente, em Mesquite, Nevada. Quando um caminhão bateu em uma série de motocicletas estacionadas, e uma delas atingiu Lee. Ele tinha apenas 47 anos de idade. Solomon Burke, ele foi mundialmente conhecido como sendo o rei do Rocking em Soul, e bispo do Soul. Cantor e compositor da música Soul Gospel e Rock americano. Ele faleceu no dia 10 de outubro de 2010, no avião recém-chegado, no aeroporto de Amsterdã. Faleceu de causas naturais não especificadas. Ele sofria de obesidade mórbida. Adia, um rapper norte-americano. Ele faleceu no dia 17 de outubro de 2010, com apenas 28 anos de idade. Valéria Schiffer, jornalista brasileira, nascida em Juiz de Fora, em 27 de fevereiro de 1953. Ele faleceu no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2010. Começou a carreira na sua cidade natal, na TV Globo, hoje em TV Panorama, no início da década de 80. Em seguida, foi para a TV Aratu, antiga afiliada da TV Globo, na Bahia. Passando por Belo Horizonte, Brasília, até ser transferida para a Inglaterra, na década de 80. E fez parte da equipe que criou a Globo News. Ela se afastou da função para tratamento contra o câncer. Ela faleceu em 28 de outubro de 2010, aos 57 anos de idade, devido a um câncer no pulmão. Nena, jogador de futebol. Nascido, Olavo Rodrigues Barbosa, em Porto Alegre, em 11 de julho de 1923. Faleceu em Goiânia, em 17 de novembro de 2010, aos 87 anos de idade. Ele atuou como zagueiro e lateral esquerdo. Fogou pela internacional e portuguesa. Defendeu a seleção brasileira em 1948 até 1950. Faleceu aos 87 anos de idade. Magnolia Short, uma rapper norte-americana, infelizmente tiraram sua vida, apenas 28 anos de idade. No dia 20 de dezembro de 2010. Márcia Lewis, uma cantora americana e também atriz. Ela faleceu vitimada pelo câncer, em 21 de dezembro de 2010, aos 72 anos de idade. Para você que assistiu a nossa retrospectiva, relembrando famosos que faleceram no ano de 2009. Deixou seu recadinho. Obrigado a todos vocês. E vamos mandar um alô super especial. A André Luiz Araújo, Maria Aparecida, lá de Guararema, interior de São Paulo. Obrigado aí pelo elogio, viu? Lúcio Leide Cândido, da cidade de Marina, Paraíba. O Leonardo Gazola, do Rio de Janeiro, olha em quanto tempo. Valmiro Peonório. Janete Cisato Vidal, lá do Mato Grosso. O Maxwell Marinho, lá de Martins, no Rio Grande do Norte. Luiz Viana, de Belo Horizonte. O Antônio Silva, de Feroxlândia, Minas Gerais. A Maria Barros, sempre com sua lista maravilhosa. Geraldo Roque. O Edner da Vila, do Paraná. Vitor Lucas, a Tita Aragão. Obrigado sempre. Wendel Lucas, sempre participando com a gente. Vitor Mariano, lá de Recife, Pernambuco. Marli Simões. Eduardo G. Silva. Vitória Cruz. O Cleidmar Robson. São Sebastião da Vista Alegre, Minas Gerais. Márcio Santos. Reginaldo Calil de Tuverava, São Paulo. Ulisses, meu conterrâneo lá de Fortaleza, Ceará. O Antônio de Matos. Buda Show, lá de Sabará. Obrigado, viu? Sempre. Um abraço aqui para sua mãe, Zezé. E para sua esposa, Raquel Silvestre. Todos lá em Sabará, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Na Iusnas. Ela mora em Aratuipé, interior da Bahia. Fernando Siqueira, sempre com a gente. Luiz Albertina, de Paulistana, aqui no meu Piauí. O Mário Mário, de São Benedito, na Serra da Ibiapapa, no estado do Ceará. Bem pertinho aqui de onde eu moro. Celente Gomes, um abraço. Jurandir Freitas. Jorge Tatsuta, lá do Japão, sempre nos acompanhando. O Antônio dos Santos, lá de Santarém, no Pará. A Márcia Franceschini. A Meire Lazier, não perde o seu vídeo da gente. Obrigado sempre. A Alexandre de Moraes, de Porto Alegre, Minas Gerais. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Juscelino Comap, de Manaus. Olha aí, obrigado. A Cláudia, de São Paulo, lá do canal CR. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo, lembrando os famosos que faleceram no ano de 2010. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá. Eudis Alves, o seu canal de Jovelo do Sul. Eudis Alves, o seu canal de Jovelo do Sul.